Hoje vão ficar a conhecer a incrível história de Frederik Auschners. O jogador nasceu na Noruega, na cidade de Ireland, em 1995. Formado no Ode, da 2ª Divisão Norueguesa, Auschners passou a ser titular indiscutível da equipa com apenas 16 anos. Realizou 118 jogos e marcou 12 golos nos 3 anos que esteve no clube. Com 19 anos, assinacou o MOL da 1ª Divisão Norueguesa. Auschners, sendo um dos jogadores mais consistentes e regulares da equipa, começou a entrar no radar de vários clubes europeus. Fez um total de 189 jogos, marcou 21 golos e em 2019 foi campeão norueguês. Em 2021, com 25 anos, Auschners foi contratado pelo clube holandês Feyenoord por 450 mil euros. Em apenas uma temporada, Frederik assumiu-se como titular absoluto e ajudou a equipa a chegar à final da Conferência de Liga e ao terceiro legado do campeonato. Em 2022, viaja para Portugal e assina pelo Benfica. Auschners foi um pedido a expresso do treinador alemão Roger Smith. O negócio acabou por ser feito por 13 milhões de euros mais 2 milhões de objetivos e o clube holandês ficou ainda com o direito de receber 10% do valor de uma futura transferência do médio norueguês.